Tocaram a campainha, esperaram atender. Então, assim, o que mais me doeu, de novo, assim, é ver... Cara, estão jogando patriota contra patriota, cara. Isso aí. É, isso aí. Isso é demais. Sabe, a gente já viu isso na história da humanidade. Dá merda. Isso aí. Só se repete. E é uma covardia em relação aos dois lados. Sim. É uma covardia com a gente e com a PF. Sim. Sim. E aí, assim, você vê, cara, os caras, porra, constrangidos, cabeça baixa, sem muita coragem de olhar no olho, porque tá na casa errada. Eu, inclusive, falei, ó, da última vez que vieram aqui, eu falei, vocês estão na casa errada. Você tem que ouvir de um, hoje, não quer falar muito, senão acaba entregando o cara, né? Mas o cara virar e falar assim, a gente sabe que a gente tá na casa errada. Cara, isso aí é de esmagar o coração, cara. Sim. É, você tá usando força policial. Alexandre Moraes, usando força policial, da força do Estado, jogando brasileiro contra brasileiro. O cara também é pai de família. Pediu desculpas em nome da PF. A você e a sua esposa. A minha e a minha esposa. Sabe, tá aqui, obrigado, que não sei o quê. E eu explicando, falando pra eles. Falei assim, puxa, como é que a gente ganha dinheiro no nosso trabalho aqui? É simples. A gente alugou uma casa, depois que a gente lançou a revista. Na casa mora todo mundo, o que fica mais barato. Você tá procurando lugar pra alugar aqui, você tá vendo como é que é, Mauro. Caríssimo. Então, assim, aí eu peguei e falei assim, ah, vamos pegar então uma casa. A gente pegou uma casa, 6.500 por mês. Aí vai dar pra morar o Max, o Anderson, o PH, minha esposa. Aí tá aqui meu sogro e minha sogra. Às vezes ainda vem o Ítalo, né? O Ítalo pra cá. Aí meu sogro e minha sogra estão aí pra poder cuidar da Carol, que está em resguardo. Exato. O bebê, meu filho não tem um mês, cara. Ele recebeu a PF dentro da barriga e fora da barriga. Tá igual o São João Batista, né? É isso aí. Jesus antes e logo depois. João Batista, depois, não. Foi um pouquinho depois ainda, né? Mas, assim, olha o que eles estão fazendo. Olha o que a Suprema Corte desse país está fazendo. Jogando brasileiro contra brasileiro. Uma coisa é eu criticar o Jorge. Uma coisa é eu criticar o Ramos. Eu nunca colocaria a força policial na casa do Ramos e do Jorge porque eu discordo da conduta deles. Eu jamais... Alexandre de Moraes, aprendo uma coisa. Eu sou homem. Eu nunca teria a capacidade moral que você tem de fazer isso aí. De colocar brasileiro contra brasileiro usando força policial. Você entendeu isso, Alexandre? Moralmente falando, a sua conduta é a de um verme. Um verme imoral. Deu pra entender isso, Alexandre? A sua conduta é a conduta de um verme. Um verme. Um lixo. Colocar brasileiro contra brasileiro. Sabe quem fazia isso, Alexandre? Hitler. Stalin. Mao Tse Tung. Quem colocava a SS contra as forças armadas alemães era Hitler. Exatamente. Quem colocava a SS e as forças armadas alemães contra o povo alemão era Hitler. Quem colocava os militares russos para matar camponeses, Hitler, Mao Tse Tung, Stalin. A sua conduta é a conduta de um verme. Pode fazer o que você quiser. Você não vai me calar. E eu só quero o céu, cara. Se tem uma coisa... Tem sempre um na internet e o outro, né? Ah, esse pessoal tá emocionado. Outro dia eu ouvi ontem, né? O Lilo Vlog falando. Tá emocionado. Tá emocionado não. Eu quero o céu. Acabou. Só que, como um bom cristão, eu não vou ficar de mãos abanando, cruzados, braços cruzados, vendo toda a atrocidade que é feita contra um povo que eu chamo de compatriota, irmão. Eu não posso admitir. É vergonhoso receber a Polícia Federal na frente da sua casa, entrar na sua casa? É. Só que mais vergonhoso que isso, Alexandre de Moraes, é um pai não poder oferecer um leite pro filho. Mais vergonhoso, Alexandre de Moraes, do que parecer na Globo, é um pai não saber dizer pro filho se ele vai poder pagar o aluguel no fim do mês. Essa pessoa que sofre, de fato, sofre muito mais do que eu, Alexandre. Eu, bem dizendo, sofro nada. Sabe o que é sofrimento, Alexandre de Moraes? Uma facada no peito. Uma facada na barriga quando você tá só querendo ser presidente da República. Isso é dor, Alexandre. E é com o presidente Bolsonaro que nós estamos unidos. Você, Alexandre de Moraes, nunca entendeu por que as pessoas financiam esse canal. Por que as pessoas financiam tantos canais na internet. Sabe por quê, Alexandre? Você não tem honra. Você não sabe o que é honra. Sabe como você chegou a ser ministro da Suprema Corte vendendo a sua alma? Sabe como eu me tornei jornalista? Não foi da mesma maneira. Sabe como o presidente Bolsonaro chegou a ser presidente da República? Não foi da mesma maneira. Sabe quando a gente precisou de ser advogado, de bandido? Nunca. Você sabe quando a gente precisou negociar pra poder convencer o povo de que nós queremos colocar todos os narcotraficantes na cadeia? Nunca. Só que você nunca vai saber o que é isso, Alexandre. Nunca. Só Deus pode mudar essa sua cabeça aí pra que você entenda isso. O grito do povo desesperado vai continuar, Alexandre. A dor do brasileiro, que não tem como ter um canal de quase um milhão de seguidores, e ter uma audiência grande, ela vai ser dita aqui. A dor desse pai de família que sofre aqui sempre terá eco. Pode mandar a Polícia Federal, pode mandar fazer busca e apreensão. Eu vou continuar dizendo que a sua conduta é imoral, pífia, pérfida. A sua alma já é corrupta, Alexandre. Porque você não sabe o que são valores. O que fez vencer essa eleição não foi propaganda com dinheiro de empresário. Foi um pai de família preocupado com o país. Que hoje está lá no Palácio do Planalto, desesperado, tentando solucionar as inúmeras merdas de todos os ex-presidentes da República, de todos os governadores, de todos os políticos, que você nunca colocou na cadeia. Nós temos uma faixina grande para fazer no país, Alexandre. E a gente sabe que não é da noite para o dia. A gente sabe muito bem que o que a gente precisa resolver nesse país demora. A linguagem, a ato antidemocrático, ela começa na universidade. Ela faz a cabeça de jornalistas, de grupos partidários. Só que eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu já sei de vários jovens, jovenzinhos, que quando me assistem falam assim eu quero ser jornalista. Você sabe quando eles vão chamar um ato pacífico de antidemocrático? Nunca. Você vai ficar velho, você não vai ter vergonha, porque vergonha só tem quem tem um pingo de moral ainda na alma. Você vai ficar velho, rancoroso, ranzinza, escroto, enquanto esses jovens que nos assistem, que querem ser jornalistas, eles um dia assumirão grandes jornais nesse país. Eles um dia assumirão TVs nesse país para falar da vergonha que você está passando hoje e que você vai continuar passando e vai aumentar cada vez mais. Essa luta cultural nós estamos vencendo. o presidente não está sozinho não, Alexandre. E ele não vai dar golpe como você fica na tua cabecinha imaginando. O presidente vai manter esse país verde e amarelo. Pode tentar o que você quiser. O povo está aí, para poder denunciar. nós não vamos desistir nunca. Você não tem ideia, Alexandre, quanto os brasileiros sequer sabem o que é Twitter estão com o coração apertado hoje porque querem que o presidente governe. E sabem que não é ele que está fazendo, apertando o freio do governo. o número de pessoas que já o número de pessoas que acreditam nessa porcaria que vocês chamam de grande mídia está acabando. Porque quando eu recebo um policial federal que é um seguidor do meu canal eu tenho desembargadores, juízes, professores, jornalistas da grande imprensa todos assistindo esse cubículo aqui. Cada vez mais. Vocês tentaram. Blogueiro. Financiado pelo governo. Pago pelo Carlos. Pago pelo Flávio. Pago pelo Eduardo. Agora está aí. Pode vasculhar minha conta agora, Alexandre. Você podia vasculhar o Coaf. Podia fazer tudo. Você sabe que não vai encontrar nada. Sua última chance é essa daí. vamos envergonhá-lo, vamos humilhá-lo, vamos mandar a PF na casa dele. Como se isso pudesse me abalar. A única dor que eu sinto, Alexandre, é de ver brasileiro contra brasileiro. Ou seja, um policial federal ter que ir na casa de um pai de família jornalista que não está fazendo nada de errado, não comete nenhum crime e ter que ir lá para fazer busca e apreensão, fazer toda a investigação, fazer relatório, fazer o trabalho dele. Enquanto ele podia estar procurando pedófilo, criminoso. Só você sai envergonhado nessa história toda, Alexandre. Você, a Suprema Corte e a instituição da Polícia Federal. as pessoas nunca entenderam por que a gente cresce. Faz o seguinte, continua fazendo isso, mais duas visitas, a gente bate dois milhões de seguidores, a gente vai ganhar mais dinheiro, vou contratar mais jornalistas e a gente vai falar sabe o quê? Cabeça de piroca em inglês, espanhol, francês, alemão. manda mais sete visitas, manda mais sete visitas que o povo vai doar mais, entendeu? Entendeu? multilinguário. Como é isso? É eggs head? Não. Eggs head? Dick head. É dick head, né? A tradução mesmo que a gente bota. Dick head. Cabeça de piroca. Tem japonês que vai falar, né? Tem japonês, francês, espanhol, a gente vai botar a porra toda, a gente só vai crescer. Cabeça de piroquê. Cabeça de piroquê. Vai parar? Não vai, boy. Você vai parar? Eu não vou. Você vai parar? Não. Você que tá em casa, vai parar? Não vai, então... Se eu me aborrecer, eu vou criar outro canal logo. É. É que é logo os quatro, né? Só que a gente quer dizer, todo mundo fazer live um dia inteiro só num canal chamado Cabeça de piroca. Em várias línguas, é. Deixar o vivo o dia inteiro e todo dia entra uma hora lá. Tempo todo, tempo todo. Vai revezando, né? De hora em hora. Aí bota assim, um fala cabeça, o outro piroca e assim vai. Tipo, hoje é o novo dia, a cabeça de piroca e assim, aí todo cantando. Aí o que acontece? Vamos lá. Aí o que acontece? As próprias pessoas que estão envolvidas com os canalhas estão querendo falar a verdade. Aí, aí fica feio pra quem? Quem foi que armou todo um slide profissional canal de criação de perfil falso e pá, pá, pá. Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. A Peppa Pig. Aí, a gente começou a denunciar o Ângelo Coronel. Várias matérias na revista Terça Livre. Quem não assinou, assina logo essa porra aí porque a gente quer crescer mais. Vocês viram aí que a Cruzóia contratou o Moro. É, olha aí. Uh, Carol. Foda-se, o Ernesto é colunista no Terça Livre. Chupa essa, né? O Ernesto é colunista na revista Terça Livre. O Moro é ex, o Ernesto é atual. É, isso aí, é isso aí. O Moro é ex, o Ernesto é atual. Então, assim, aí várias revistas Terça Livre, a gente falando do Ângelo Coronel, mostrando o cowboy da Bahia, né? Mostrando como que misteriosamente o lugarzinho onde tinha lá todos os contratos dele pegou fogo do nada. Né? Aí, visto no lugar que estavam os documentos. visto no lugar lá. Hoje nós duvidarmos da lisura do negócio do procedimento. Não, foi curto-circuito. Foi curto-circuito. Bombeiro já falou, bombeiro, bombeiro. Bombeiro, é confiança. E aí, aí vai der, não cê vai, aí não cê vem, aí, pessoal, porque a gente só trabalha com fontes, a gente não tira as coisas da nossa cabeça. Aí, beleza. Estamos nós aqui e a galera da Bahia mandando. Opa, toma podre aí do senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news, que ficou com cara de cula com o Jordi descendo o cacete. E aí, pá, pá. Aí, o que que acontece? Vocês, que mantêm o nosso trabalho financeiramente, com apoio, com oração, sobretudo, aí agora mandaram. Não foi oração, não, cara. Foi um exorcismo. sobre Joyce Hasselman. Temos aí? O conteúdo? É, Vamos ver, então, o exorcismo sobre Joyce Hasselman. O suíno exorcismo, né? Ah, rapidinho, antes de eu clicar aí, tu sabe o que acontece quando, quando o, o amor não vai saber, o amor é judeu. Quando Jesus expulsava os demônios, eles iam pra onde? Pros porcos, lembra? Isso. Vamos ver. É por isso que eu digo que ela tem espírito de porco. Vamos ver isso aí, vamos ver, vamos lá. O deputado,